Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O lacrima, n-a-s mais pôr, só não vreau, só veis Turera, me acer, lacrima de pe-o braço Ea vrea să curg, não o las, sufletul meu O lacrima, n-a-s mais pôr, só não vreau, só veis Turera, me acer, lacrima de pe-o braço Ea vrea să curg, não o las, sufletul meu Iubito, mă gândesc la tine Tot ce-a fost ca un parfum, tu ai prefăcut-o scrum Iubire Iubito, eu plâng mereu la cea Eu te pôr mereu-n gând, mai dăm tu lacrimi să plâng, eu nu mai am O lacrima, n-a-s mais pôr, só não vreau, só veis Turera, me acer, lacrima de pe-o braço Ea vrea să curg, não o las, sufletul meu O lacrima, n-a-s mais pôr, só não vreau, só veis Turera, me acer, lacrima de pe-o braço Ea vrea să curg, não o las, sufletul meu Ea vrea să curg, não o las, sufletul meu Criatul meu Ô lacrima, n-a-s mas păr, só veis O lacrima n-a-s mais barça Não vreau se veja Tureira me asteca Lágrima de te-o gras Ea vrea se curga no las Sufletul meu O lacrima n-a-s mais barça Não vreau se veja Tureira me asteca Lágrima de te-o gras Ea vrea se curga no las Sufletul meu